Música boa, churrasco, gente bonita, muita animação. Como perfeito para ser lançada a 62ª edição da Fena Milho. A festa, que é tradicional em Patos de Minas, não era realizada desde 2019 por causa da pandemia. Este ano ela conta com uma parceria inédita. A organização será feita por empresas do ramo de eventos da capital mineira. Ao longo dos 61 anos que o sindicato vinha realizando a festa sozinho, sentimos que a gente já não tinha mais o que trazer de novidade. Daí nós contratamos profissionais que vivem disso, vivem de eventos, principalmente eventos agropecuários, para trazer o que tem de melhor para a nossa população, Patos de Minas e região. Todo político quer ser prefeito da sua cidade. Todo cowboy quer ser campeão em Barreiros. Todo jogador de futebol quer vencer a Copa, como o Mércio. E um produtor de eventos quer fazer a festa do milho. Então, para mim, era um sonho. O objetivo nosso é, junto com toda a população patense, fazer a melhor festa. E nós vamos fazer. Porque se depender da gente de noites e noites sem dormir, nós vamos ficar. Mas nós vamos fazer acontecer. A nova organização promete trazer algumas novidades, como Vila Gourmet, Tirolesa, Queima do Alho. Mas tudo isso sem deixar de lado os tradicionais shows do Paiolão, as barracas universitárias e, claro, o espaço do produtor rural. Nós vamos ter mais um ano da Expo Jovem, que são a exposição de gado jovem, leiteiro. A exposição de gado de corte de várias raças. Portões vão ser abertos de manhã para a entrada, para ver os animais, para participar da feira. Vai ter feira de negócio, vai ter feira de animal. Vai ter várias modalidades que a pessoa possa vir durante o dia participar aqui no Parque de Exposição. A Fena Milho 2023 já tem data marcada. Do dia 19 ao dia 28 de maio, a festa é aqui no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. A programação é extensa, mas eu adianto que no dia 24 de maio, data em que Batos de Minas comemora 131 anos, a entrada será gratuita e terá a tradicional eleição da Rainha Nacional do Milho. A Camila, que teve o reinado mais longo da história da Fena Milho, deixa um conselho para quem vai disputar a coroa em 2023. Que elas sejam elas mesmas, que elas não tenham medo do julgamento das pessoas, porque assim, realmente nós ficamos bastante expostas, mas eu acho que o mais legal do concurso é que ele não é só beleza, entendeu? Ele é um conjunto. Eu acho que quando a pessoa é ela mesma, tudo flui. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 7 de março. E não dá para negar que a Fena Milho, além de trazer muita expectativa e nostalgia para os frequentadores, também fomenta o comércio local. Afinal, por aqui, a mulherada gosta de ir produzida. Um look para cada dia, porque a mulher não gosta de repetir roupa, né? Pelo menos a bota pode ser que repita, mas o look não. E o bom de tudo isso é que as lojas da cidade podem aproveitar para estar vendendo muitos... Para ter uma renda, na verdade, né? Não ter a Fena Milho acabou prejudicando muita gente, né? As roupas foram ficando paradas, mas agora é hora de lucrar.